Olá meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, o avião começou a passar, eu comecei ou eu começo o barulho. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o replante da minha brilhantina. No vídeo anterior eu até perguntei para vocês se vocês saberem por que será que ela não estava desenvolvendo no vaso que ela está, mas eu já descobri. Vamos ver junto? Olha só, vocês me acompanharam fazendo o replante da minha brilhantina para essa panela, né? E ela não desenvolveu, desde que eu plantei, até fiz uma pergunta para vocês no vídeo anterior aí, ver se alguém sabia, mas ninguém soube me responder, mas eu acabei de descobrir. Aqui choveu três dias direto. E olha só como é que está o vaso, ó, repleto de água. O que que significa? Que o substrato não presta. Foi um substrato que eu comprei. Comprei dois sacos de substrato e plantei as minhas plantas e o substrato ele não, a água não escorre nele. E olha só, elas nem criou raiz ainda, ó. Tá vendo? É uma lama, verdadeira lama, esse substrato. Então, tem um jardim vertical ali que eu fiz também, ó, as raizinhas começando. Tem um jardim vertical ali também que eu plantei com esse substrato. As plantas morreram, algumas estão minguadas e eu vou ter que estar fazendo outro vídeo também para mostrar para vocês. Olha só a situação disso, ó. Eu vou estar replantando a minha brilhantina aqui nesse vaso. E nessa panela aqui, vou estar fazendo replante da minha samambaia azul e será outro vídeo para vocês. Gente, eu quero falar uma coisa, peraí. Antes que eu esqueça, Débora, atendendo ao pedido da Débora Passete. Ela me pediu se eu podia estar fazendo o cavalinho, né? O passo a passo do cavalinho. Que no caso aqui é o filemão, né? Que você já conhece. E eu falei para ela que já tem vídeo do passo a passo. E que em um próximo vídeo, eu ia deixar o link do vídeo do como eu fiz o filemão. Então, Débora, eu vou estar deixando aqui o link na descrição desse vídeo, tá bom? É que os outros vídeos já estavam gravados e como eu vim gravar agora, aí eu vou atender o seu pedido e deixar o link como fazer o cavalinho, tá bom? Então, eu vou estar fazendo replante e volto mostrando para vocês como que ficou a brilhantina plantada aqui nesse outro vaso e esse substrato horroroso, viu? Eu queria estar replantando junto com vocês, mas como eu não tenho ninguém para gravar para mim, e se eu conseguisse apoiar o celular ali, eu vou tentar apoiar. Se eu conseguir, vocês vão acompanhar comigo, tá bom? Peraí. Olha só, pessoal. Tirei toda a planta daqui. Aqui alguns talos que já estavam até, as folhas já tinham caído, né? Ó. Ó, encharcado de água. Vou jogar tudo fora e plantar outra planta aqui nesse vaso. Que substrato horroroso, como a gente compra, como se diz, né? Igual analfabeto. Eu comprei igual analfabeto, só pela embalagem. Cheguei lá no lugar, a embalagem estava linda. Uma embalagem muito bonita, né? Dizia ser um substrato orgânico, matérias orgânico, olha aí, ó. O orgânico que eu tenho é lama. E eu que fiquei no prejuízo. O pior que eu comprei dois sacos de 25 quilos. Imagina o tanto de vaso que eu tenho para poder substituir. Tem que ser aos poucos. Já esse outro substrato que eu uso, ó. Ele vem nessa embalagem, não tem nome. E é um substrato muito bom. Tá vendo? Ó. Ele vem assim, tá até aqui, ó. Nesse balde aqui, ó. Ele vem assim, ó. Soltinho, ó. Tá vendo, ó. Ó. Bastante carvão. O outro que eu comprei até aqui ainda veio bastante... Pode ser rádio. Esse aqui tem pouco pó. Mas tem bastante carvão. Mesmo assim, eu ainda acrescentei a casca do arroz carbonizado que eu tinha ali, tá vendo? Acrescentei mais carvão. Despedação grande, tá vendo? Pra drenar bem a água. E tá aqui, ó. Esse vasinho era um vasinho de orquídea. Depois eu vou até pintar ele. Quem sabe eu faço uma onça, né? Cileno Cacto. Aqui coloquei bastante isopor. E tá aqui, ó. Algumas começou a criar raiz, outras não. E agora vocês vão estar acompanhando comigo, né? Vou estar plantando tudo aqui nesse vaso. E vamos acompanhar o desenvolvimento dessa brilhantina agora. Porque, meu Deus do céu, que dó. Por isso que a bichinha não tava desenvolvendo e eu achando que ela estava em dormência. Eu falei, acho que ela deve estar em dormência. Mas como veio essa chuva agora, aí me mostrou. Porque ela de dormência ela não tem nada. Ela tá aí no substrato lama. Sem nutriente nenhum. Então, aqui agora ela vai. Vou estar plantando aqui. Nesse vaso aqui vai ficar bem cheio, né? Ó. Enterrar bem aqui, junto com vocês. E eu já volto pra trás. Mostrando pra vocês. Vou terminar de plantar aqui, tá bom? E assim ficou, pessoal. Confesso uma coisa pra vocês. Eu tava fazendo o replante dela, mas, nossa, me deu um aperto, assim, no coração. Uma dor. Porque, ó. A bichinha amarelada, assim, pedindo socorro. E ela é uma planta resistente. Porque tem o quê? Ela já tava naquele vaso com aquele substrato ruim. De uns dois pra três meses. E se fosse uma outra planta, poderia ter morrido, como a do pallet ali morreu. Eu vou estar fazendo outro vídeo pra vocês, mostrando o meu jardim vestical. Que eu plantei tudo com esse substrato. Que as que eu plantei tá ratística, fora as que morreu, que não sobreviveu. Então, não coube tudo aqui nesse vazinho, né? Aí eu plantei o resto dos galhinhos aqui, ó. Nesse potinho 11 e vamos aguardar. Mas olha só, como tá amarelada, gente. Como tá sofrida. E por que que eu não percebi isso antes, né? Aliás, percebi. Só, ó, como eu falei. Eu achava que tava em dormência, mas não. Ela tava pedindo socorro, socorro. Me tira daqui que eu não aguento mais. Mas agora minha filha vai desenvolver. E vai ficar bem bonita pra mamãe, né, mãe? Mamãe vai dar todo o carinho do mundo. Mamãe trocou agora. Não vou regar agora, gente. Porque ela tá sem raiz. E também ela tá muito embebedada. Tava com muita água. Então, vou deixar ela uns 3 dias, assim, sequinha. Sem colocar água no substrato. Depois eu volto tá plantando. E aqui a riqueza de mãe. Ai, que coisa mais linda de mamãe, sim, né, mãe? Ou de bisra bonita. Olha ela sorrindo pra mamãe. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Então, é isso, pessoal. O que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que tenha ajudado vocês. Porque do jeito que eu tive essa dúvida, eu tive esse problema também com o substrato. Sei que muitos de vocês também, com certeza, devem ter, né? Porque isso acontece, né? Faz parte do nosso cotidiano de quem gosta de planta. Uma hora certa, outra hora erra. E assim vai. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.